E agora de volta aqui da redação, hoje sexta-feira, dia de descontração, vamos chamar Emanuele Moraes e Cláudia Oliveira com um quadro especial pra você, ao pé do ouvido. Boa tarde, Cláudia! Boas vacinas, minha gente! Boas apresentes! Ai, chegou a esperada do momento, hein? Ai, graças a Deus! Ai, tá tudo renovando, né? A TV renovando, tudo renovando, pois é, Manu, consertando tudo. Porque aqui, ó, na física, Lady Newton, né? Na lógica, Lady Mulfi. E na posse de Biden, Lady Gaga! Ela tava igual aquelas bonequinhas, desligamento, sem quebra o braço. Você viu que o moço pegou ela pelo braço, assim, levou ela lá pra cantar, né? Sim, que... Eu falei assim, gente, Lady Gaga sem preto. Ai, gente, ela tava com um pássaro grudado aqui, né? Pois é, o ponto dela é de ouro, né? Ela tinha que causar, eu adorei. Ai, nós, não te dói, hein? Que assim, que assim, que assim, que famosinha! Famosinha da internet. E vamos começar falando de quê? BBB21, ai, começou. Você viu que os nomes que a gente falou aqui, é... Alguns apareceram lá, né? Filco, ai, vamos falar de Filco agora, né? Porque estreia, gente, na próxima segunda-feira, 25 de janeiro, a nova edição do BBB21. Olha, nem começou direito e o Bonin já tá levando esse porro pro show de ordeira lá. Cleo Pires, que não quer mais ser chamada de Pires, ela só quer que se chamasse de Cleo. Pois é. Mandou em direta, bem direta, ao marido dela, da Ana Furtado, né? E ela perguntou a ele, por que eu não tô no BBB? Ela falou lá, gravou nos stories, né? A famosa gravou os vídeos pra comentar sobre a emoção de ter o irmão, né? O Filco, né? Por um fio lá no BBB. Garanto que Cleo ia dar mais um dinheiro. Pois é, a Cleo Pires disse que se ele aprontar lá dentro, ela pula o muro do Projac pra puxar a orelha do menino, né? Meu Deus! E neste ano, né, o programa da Globo, além dele, também tem outros nomes. Cleo Pires declarou que está na torcida aí, né, pros outros participantes também. A Cleo ainda ressaltou que não vai desgrudar da TV enquanto o Fiuk estiver, né, no confinamento. E ela colocou assim, olha o seguinte, meu irmão, tô por aqui torcendo por ele, você sabe. Se alguém mexer com ele aí, eu pulo o muro do Projac. Fazer um papel da irmãzona, né? Já já ele fica muito tempo lá? Ah, eu acho que fica. Fica, o Fiuk é, assim, um pouco eclético, mas ele acho que vai conseguir segurar bem lá. Ele é cancelado como ator, cancelado como cantor, cancelado como cantor. Não tem. A com K, como que chama mesmo? Carol com K! Isso mesmo, Carol com K. Você quer patombar? Vai dar muita, vai dar muita revertese ali naquele negócio, né? Projota. Isso. Tá legal, né? Aquela pouca ronda. Pouca. Pouca ronda. Daquele lá que namorou com o Maraís e que tá lá dentro? É o Fernando, tá, né? Acrabiano. Arcadiano. Arcadiano. Ai, tá tarando. Vamos batizar aí, tá tarando? Menina, e de férias em Noronha, Luísa Sonza mostrou um bom bom a fazer seus primeiros comentários sobre o assunto da madrugada, gente. O acidente com a porta da casa dela, da mansão em São Paulo. Os amigos dela ficaram cuidando da casa dela? Isso, eles derrubaram os dois hóspedes, né, da cantora. Os influenciadores Lucas Guedes e Rafael Huckman. Huckman, tinha que tocar Huckman, né? Ao descobrir a história, gente, na manhã da última quinta-feira com a hashtag. Nossa, viram uma hashtag lá. Hashtag Porta da Luz. Ah, meu Deus. E a porta chique. Sim, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter. Sonza brincou, né, que deveria ter deixado a mansão aos cuidados da sua cachorrinha de estimação, que chama Gisele Pint. Ah, que ela tinha com o Indas. Ficou com ela nas separações bem... Pois é, ficou com ela, a cadelinha. Gravinha! Aí ela colocou no Twitter, ah, bom dia pra quem? Escreveu a contora do Twitter, fingindo seriedade, né, ao comentar aquela da porta. Gente, porque a casa dela é alugada, né? A gente até comentou aqui já. Sim. Porque é um alto aluguel, a casa dela. É, aí, imagina. Uma pessoa, o dono da casa vê na porta, que não deve ser barata. Ah, eles conseguiram colocar ela de novo. Né? Aconteceu durante uma guerra de chinelos, gente, entre Guedes e Lukman. Depois, Sonsa respondeu, né, a alguns fãs que postou as fotos de Gisele Pint, afirmando que a cachorrinha era a única que tinha juiz naquela casa. E aí colocou assim, eu deveria ter deixado a casa só com ela, kkkkkkkkk. Hashtag porta da Luísa. A cachorrinha tá escondida em algum lugar. Brincou a artista, né? Gente, a data tava assustada, né, Tadinha? Ai, eu acho, coitada. Cachorro, gato, geralmente, é sensível a esses barulhos. Tem feito um barulhão, que a porta é grande. E o cachorro, gato, acostuma com o dono. Aí chega um doido na casa, mas fazer bagunça, o que são esses? Esconde. Mas, em vez de eles ficarem com a Lajina, que aprontou na casa dela, não divulgou na internet. Agora, ela não vai deixar a casa na mão deles mais, não, né? Eles ficaram encarregados, gente, de cuidar do pet da Luísa, né? Durante a viagem de férias dela. Ah, esse povo tirou tantas férias, né? Ela foi com o Bitão. Pois é, Sonza ainda, né, fez piada sobre o dedo podre pra escolher os amigos. Ai, não é só os amigos, não, viu? Lembrando de estado popular, não é só os amigos, não. Tem mais outras coisas aí que Sonza deixa a desejar, né? Ai, a Manoel teve o bafo da semana. Quem, quem? Preta Gil. Na Limbaldo. Ai, Preta Gil, na Suíba. Gustavo Lima. É, Gustavo Lima. E Andressa Suíta. Suíta. Agora, ela tá no suíte, né? Menino. Mas, enfim, oficializou ou não oficializou essa volta, gente? Pois é, gente. Gustavo Lima, né? Deixou os fãs em êxtase após postar um clique muito intimista ali no dia do aniversário de Andressa Suquita, Suíta. Após a passagem do último fim de semana juntos, o sertanejo exibiu uma foto de duas taças misteriosas ali, né? Os admiradores começaram a suspeitar que seria uma comemoração dos dois com a modelo de 33 anos, né? Eu não vi, não. Não. Porque eles postaram uma foto comemorando juntos. Aí, ele colocou, falou, né? Que é o posto de homenagem pra mãe de seus filhos, né? Gabriel, que tem três anos e o Samuel, que tem dois. Gente. E colocou, feliz aniversário, muita saúde, que Deus te abençoe, escreveu. Ele só sabe escrever isso, né? Ele não sabe escrever muito, não. E foi bem sucinto, porque ele não quis falar nem, ai, no amor de minha vida. Pois é, mas ele disse que considera muito a Andressa Suíta, né? Que ela é a mãe dos filhos dele. Ou seja, não é uma volta declarada ainda. Pois é, Andressa Suíta e Gustavo, né? Se casaram em 2015, né? Em outubro do ano passado. Porém, a relação chegou ao fim, cercado de várias polêmicas, né? Desde a forma como chegou. E vários ficantes para ele. Até a assinatura do divórcio. Surgiu muita gente, muita gente mesmo. Todo mundo que pegou, Gustavo, na hora que vamos ver. Não, eu não. Pois é. Ele mandou áudio pra gente, mas não. Se apertar, sabe? Não, não fui angra. Pois é, ele levou Andressa Suíta a niangra, né? Inclusive, angra que ficou conhecida como o lugar de abate dele. E o filhado estava com uma canga, tão florescente, que ninguém sabia ela em qualquer lugar. Ai, mas eu acho que o tipo da foto não era quem estava com briga judicial, não. Que eu acreditei na separação, depois da briga judicial que eles tiveram, né? Que ela requereu lá, um porcentagem dos bens dele. Mas eu achei muito paz e amor com quem estava com briga na justiça. Ainda mais quando envolve dinheiro, né, Manu? Tudo muda quando envolve dinheiro. E muitas propriedades. A casa da Havan, será que vai acabar? Ela que está lá, né, por enquanto. Pois é, mas agora o Baird tomou posse, será que vai acabar? Ah, meu Deus! Que parece, né, os dois? Para, né? Manu, vai pra Grã dos Reis, que eu acho que eu vou também. Eu vou, menino! Deus que bebe! Tchau, minha gente! E vai com o bumbum, tenta! Vem, desce o bumbum, vai, mexe o bumbum, tenta, vem, desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. É isso aí, estou de volta. Obrigada, Emanuele. Muito obrigada também ao Cláudio Oliveira. E a você, João Paulo, eu vou me despedindo, desejando a todos aqui da TV, a todos que nos assistem, um excelente fim de semana. Foi um prazer voltar para essa casa e é uma satisfação fazer parte do jornalismo da TV Minas Brasil, afiliado à TV Cultura. A todos um excelente fim de semana e até a nossa próxima edição.